Os agentes de saúde da Prefeitura estão realizando diversas ações de combate à dengue. Ajude a eliminar os criadouros dos mosquitos, que podem estar dentro das casas ou nos quintais. Baldes e recipientes com água devem estar bem tampados. Escorra a água e coloque areia nos pratos e vasos de flores. Vire as garrafas com a boca para baixo. Tampe as caixas d'água. Lave os potinhos dos animais domésticos. Mantenha os ralos fechados e limpe as calhas. Cubra ou fure pneus usados. Vamos expulsar o mosquito da nossa cidade.